Boa noite, bem-vindas. Hoje nós vamos apresentar duas receitas práticas usando todos os grande Regina. Primeira a preparação, vamos preparar o frango recheado com lanche de frango crocante. Primeiramente a gente pega o peito, o filé de frango grande Regina, ele é o já resfriado, tá? Bastamos tentar separar em dois lobos, abrir delicadamente. Quando formos abrir, temos que ter o máximo de cuidado para não perfurar, tá? Para não vazar o recheio. Dessa forma, tá? Vocês perceberam que não houve nenhuma perfuração, tá? No filé de frango. Após isso, vou deixar marinando por aproximadamente três horas com louro, alho, capim santo, sal e pimenta do reino. Após marinar três horas, vamos ter esse resultado, tá? Vamos rechear com mussarela e o lanche de frango grande Regina. Preste atenção que nós vamos fazer o rocambole, tá? Com essa preparação. Vamos fazer o rolinho e amarrar com a linha culinária. Devemos amarrar com o máximo de cuidado para que o recheio mantenha-se dentro do filé de frango. Amarrão, muito cuidado. Após esse processo, nós vamos selar o filé de frango. O que é selar? O selar é um método de coxão que nós garantimos que a preparação vai manter o suco. Como essa preparação vai ao forno, ela vai manter a suculência, tá? Colocamos um pouco de vinho na frigideira. E vamos selar o peito de frango. A gente só vai dar uma levemente selada, tá? Quando você perceber que o filé de frango está dourado, você pode retirar e esperar esfriar por um momento. Dessa forma, repetindo, nós vamos garantir a máxima suculência da preparação. Toda a preparação que vamos fazer ao forno, devemos sempre selar para garantir que o suco da preparação se mantenha. Vocês perceberam que não ficou muito torrado. Foi apenas, simplesmente, uma selação, tá? Após isso, eu vou tirar a linha para que eu possa empanar. Esse método de empanar é o que vai dar a crocância dessa preparação. O que eu vou fazer? Eu vou passar um pouco de requeijão nessa preparação para manter, para grudar a farinha e o parmesão para dar aquela crocância, tá? Para dar a crocância, eu vou usar o panko. O que é o panko? É um pão seco, ralado, no ralo mais grosso, aquele lado mais grosso e aquele faelo bem grande, bem maior. Então, vamos juntar a parmesão, o queijo parmesão, com a farinha pão, tá? A gente joga e tenta envolver todo o rolo. Pronto. Rega com um pouquinho de azeite e leva ao forno por aproximadamente 40 minutos, tá? Até toda essa massa, esse panko com o parmesão dourar, tá? E leva, em média, 40 minutos. A segunda preparação vai ser o frango, o arroz integral com a linguiça grill toscana, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é dourar o bacon. A linguiça toscana grill. Gente, ó, eu vou ensinar pra vocês como a gente vai tirar a carne da linguiça. Você vai dar um corte na tripa, tá? E vai tirar. Dessa forma. Tá? Pronto. Só isso. Você vai ter que tirar a tripa da linguiça pra poder ela virar uma farofinha, tá? Após isso, você vai dar uma refogada com o bacon e a linguiça e um pouco de cebola branca pra soltar aquele aroma. Vai demorar uns 3 minutos até que tudo fique bem dourado, tá? Após isso, você pode colocar o arroz. O arroz integral. Você deixa dar uma tostada no arroz, tá? Você tostando, você vai selar o arroz. Vai que ele vai tornar mais solta a preparação, tá? Após isso, um pouco de vinho branco. O arroz integral, ele é o diferencial do arroz branco é que ele possui a maior quantidade de fibra. Se vocês que já tem costume de fazer, vão prestar ou ter atenção que ele demora um pouco a mais pra cozinhar, porque a quantidade de fibra é maior. A proporção de água para o cozimento do arroz é de uma xícara de arroz para duas e meia ou três de água, tá? Sempre vai ser e o tempo vai demandar da quantidade que você estiver fazendo. Lembrando que o arroz integral por possuir uma quantidade de fibra maior, ele vai melhorar o seu trânsito intestinal reduzir a quantidade de gordura e açúcar no sangue, tá? Ele possui esse benefício. Após você perceber que o vinho branco já evaporou, você coloca um pouco de caldo de ervas. Você pode fazer caldo de ervas ou um caldo de carne mesmo, tá? Eu preferi fazer hoje um caldo com alecrim, que é uma erva com gosto neutro que vai agregar bastante sabor à preparação. você deixa cozinhar, tá? Por volta de meia hora a preparação vai estar finalizada. Falando de qualidade, o frango, ele é uma das proteínas mais nobres existentes, né? possui uma pequena quantidade de gordura, então sendo recomendado para aquelas pessoas que necessitam fazer alguma restrição em relação à gordura. Então, ele possui uma baixa quantidade de gordura, tá? Como nós não temos tanto tempo, já trouxe uma preparação, tá? Já finalizada. Ele vai ficar dessa forma, crocante, tá? Eu vou partir aqui para vocês verem, perceberem como fica dentro. Tá? Fica bem suculento, saboroso. E aqui nós vamos fazer uma apresentação, tá? O arroz com linguiça grill toscana, granja regina, tá? Então, fica uma preparação suculenta, saborosa e nutritiva. Vocês gostaram? Vamos fazer em casa? Então, vocês aguardam mais ou menos 10 minutos que nós vamos fazer a degustação dessa preparação, tá bom? Obrigada e boa noite. Tchau.